O Natal chegando e eu fiz rabanadas de forno, nada de ficar fritando. Elas ficam sequinhas, crocantes por fora e macias por dentro. Uau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! E hoje vamos fazer aqui uma receita de rabanada. Mas não é aquela rabanada tradicional que frita no óleo. É uma rabanada de forno que fica sequinha por fora e por dentro ela fica molinha, macia. Uma delícia! Está chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho. Porque assim você vai ser notificado cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita. Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá pessoal! Eu vou usar pão francês, mas você pode usar pão de forma, pão de leite, o pão de arroz, que é uma farinha sem glúten. O pão da preferência, um brioche também dá para fazer. Então eu tenho aqui pão francês, vou usar três pães. Ele tem que estar amanhecido, mas não pode estar duro. Eu vou cortar em fatias de mais ou menos dois centímetros de largura cada. E vou reservar. Agora no bolo eu coloco dois ovos. E vou bater aqui até desmanchar. Acrescento meia xícara de leite, 100 ml. E vou usar 100 gramas de leite condensado. É um quarto da caixa de leite condensado. Vou misturar bem. Acrescento uma pitadinha de sal. E uma colher de sobremesa de manteiga sem sal. E ela está amolecida. Pode levar ao micro-ondas por alguns segundos para deixar ela em ponto pomada. Vou colocar aqui também raspas de limão. Mas pode ser essência de baunilha, raspas de laranja. E uma colher de sobremesa de canela. Eu misturo bem aqui. E agora eu passo as fatias de pão nessa mistura. Venho com a fatia de pão. E molho dos dois lados. E vou transferir para uma forma. A forma tem que estar untada. Com manteiga ou com desmoldante. Como preferir. Molho todas as fatias. E agora eu vou levar para assar. Pré-aquecer o forno 5 minutinhos a 200 graus. E deixo ali 20 minutos. Depois eu vou virar as rabanadas. E deixo ali mais 15 minutos. Mas cuide para não queimar. As rabanadas estão prontas. Vou retirar do forno. E olha que delícia. Agora eu vou passar no açúcar misturado com canela no pó. E elas ficam assim ó. Deliciosas. Crocante por fora. Macia e suculenta por dentro. Uma delícia. Muito simples de fazer. Gostaram meus amores? Agora você não precisa mais fritar rabanadas. Essa é uma ótima opção. Muito fácil. E muito prática. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. E me sigam lá no Instagram. Arroba. Bateu. Tá pronto. Tchau. Tchau. Tchau.